E aí pessoal conectado no Norte Pioneiro agora aqui, transmitido e gravado pela NPTV, a primeira emissora de TV Web do Norte Pioneiro. Como você pôde acompanhar ontem nos sites de notícias e também nas redes sociais, provavelmente dos seus amigos, é o seguinte, um homem foi baleado, foi executado ontem aqui em Santo Antônio da Platina. O fato aconteceu ali no Jardim Bela Vista, perto da Rua Japão, todo mundo conhece aquele local ali, certo pessoal? Indo ali para o sentido do Colégio Maria da Lila, na saída de Santo Antônio da Platina. É o seguinte pessoal, o rapaz foi alvejado com mais ou menos 10 tiros. Informações apontam aqui, o nome dele é Rodolfo Carneiro, ele que era mascate, certo? Tinha duas filhas e atualmente a polícia trabalha com a linha de investigação recebendo denúncias. O pessoal já está atrás do suspeito, já, porque as informações preliminares apontam que, de acordo com a perícia que foi realizada no local, foi feito um contato com o rapaz, com a vítima, certo? Foi acionado, foi solicitado que ele fosse para aquele local, ninguém sabe ainda o motivo, certo? Só que chegando lá, ele tirou o capacete, ele saiu da moto, ele desceu da moto dele e já foi executado. Parece que o pessoal lá, a pessoa que cometeu tal atrocidade lá, também atirou pelas costas dele lá, certo? Do Rodolfo. A polícia militar está investigando, está atrás do suspeito, mas até o momento ainda sem informações concretas. Você está assistindo o programa Norte Pioneer agora. Fique bem informado através da primeira emissora de TV Web, NPTV. Valeu, pessoal! Fique bem informado. 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 O que é isso?